Olá estudantes do nono ano, nesse vídeo vamos falar sobre notícia e oração subordinada substantiva. Comecemos com a leitura de uma notícia. Fake News, TSE lança página para esclarecer eleitores. O Tribunal Superior Eleitoral lançou nesta quinta-feira uma página na internet para ajudar a esclarecer o eleitorado brasileiro sobre as notícias falsas, ou fake news, no termo inglês, que vem sendo disseminadas pelas redes sociais para a justiça eleitoral, a divulgação de informações corretas, apuradas com rigor e seriedade, é a melhor maneira de enfrentar e combater a desinformação. Vejamos, nós temos nesse texto jornalístico a apresentação de um fato, o objetivo é informar a respeito de um fato. Qual é o fato? Que o Tribunal Superior Eleitoral lançou um site que ajuda os eleitores a identificarem as notícias inventadas, as notícias falsas presentes na época em questão. Nós temos o título que antecipa o assunto abordado no trecho. E retomando também o conceito de oração subordinada substantiva. Nós temos aqui uma oração que é retirada, que foi retirada da nossa notícia, que é a seguinte. A justiça eleitoral informou que tem encaminhado os relatos de irregularidades. É um período composto, pois apresenta dois verbos, duas orações, através do informou e do tem. Nós temos uma oração que é principal, que é a justiça eleitoral informou, e a oração subordinada substantiva, que ela depende da oração anterior. Por quê? Ela estabelece, ela exerce uma função sintática de substantivo. Ela está completando a oração anterior. Então, é uma função sintática de substantivo. É uma função sintática, como vemos aqui, de objeto. Completou o sentido do verbo, é uma função de objeto do verbo. Nesse caso, sem preposição, objeto direto. Isso vai para o nome da nossa oração, que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ainda na nossa retomada, vamos verificar aqui uma oração que é predicativa. Por quê? Ela exerce uma função de predicativo, de característica do sujeito. Nós temos aqui, o problema é, de que é uma informação verdadeira. Temos duas orações. O problema é, temos o verbo é, realizando aqui uma oração, e de que é uma informação verdadeira, o é, novamente. Então, um período composto. Temos o sujeito na primeira oração, na principal, e o verbo. E não temos a característica desse problema. O problema é, a característica vem em forma de oração, e é uma oração predicativa. Uma outra possibilidade é a oração apositiva, que tem função de aposto. Verifiquemos esse período. Esta é a dica. Que não espalhem notícias duvidosas. Verifiquemos a primeira oração. Esta é a dica. Ela tem sujeito, que é o esta, o é, que é o verbo, e a dica, que é o predicativo. É uma oração completa. Tem todos os seus elementos de sintaxe. Mas, falta informação. É necessário explicar qual é a dica. E essa explicação se dá por meio da oração apositiva, que tem essa função, justamente, de aposto, de explicar. Então, temos uma oração aqui, apositiva. E ainda, tenha certeza de que os responsáveis serão investigados. Temos um outro tipo de oração aqui. Tenha certeza de que? Nós temos o sujeito, um sujeito oculto, o verbo tenha, e o objeto do verbo, que é a palavra certeza, o nome certeza. Mas, certeza do que? Também exige um complemento, que é um complemento nominal. E a oração faz esse papel. Então, é uma oração completiva nominal. Neste vídeo, nós falamos sobre notícia e oração subordinada substantiva. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!